Música Muito bem, voltamos com o nosso programa Tá se divertindo? Tá bom demais, né? Olha só, agora chegou o momento que você ama de paixão É o nosso papo de criança É, e ela é criança, viu gente? Criança que sabe fazer Sabe interpretar Sabe dançar e sabe dublar Também, eu estou falando, sabe de quem? Dessa princesinha que vai entrar agora no palco Vem pra cá, Lara Luísa, ela vai dublar Frozen, vai dançar, vem pra cá O palco é todo seu, minha princesa Seja bem-vinda Vamos lá, vamos cantar, vamos dublar Música A neve branca brilhando no chão Sem pegadas pra seguir No reino de isolamento E a rainha está aqui A tempestade vem chegando e já não sei Não consegui conter Bem que eu tenho Não podem vir, não podem ver Sempre a boa menina deve ser E cobrir, não sentir, nunca saberão Livre estou, não posso mais segurar Livre estou, livre estou Eu saí pra não voltar Não me importa o que vou falar Tempestade vem O frio não vai mesmo me incomodar De longe tudo muda Parece ser bem menor Os medos que me controlavam Não vejo ao meu redor É hora de experimentar Os meus limites Vou testar A liberdade Vem, enfim Pra mim Livre estou, livre estou Com o céu e o tempo andar Livre estou, livre estou Não vão me ver chorar 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 Aqui estou eu E vou ficar Me vestar de bem O meu poder envolve o ar e vai ao chão Da minha alma Fui pra dar de gel em propulsão O pensamento se transforma em cristal Pois não vou me arrepender Do que ficou pra trás Livre estou, livre estou Como só vou me levantar Livre estou, livre estou É tempo de mudar Aqui estou eu Vendo a luz brilhar O meu poder envolve o ar e vai ao chão O meu frio não vai mesmo me incomodar Muito bem Olha só Lara Luísa Vem cá Larinha Vem aqui que eu quero conversar com você Senta aqui no sofá do Leleco Seja bem vinda Olha só O nosso papo de criança agora É com ela Eu já começo perguntando Lara você tem quantos anos? Dois aninhos? Três aninhos? É assim? Tinha três aninhos? E quem ensinou você a cantar essa música? Foi a mamãe? Foi Foi? Ah e você gosta da Frozen? Gosto Gosta muito? Tem a Frozen e tem Pera aí Deixa eu ver como é o nome dela Ah o boneco de gelo é isso? É É? É Ah que legal E você gosta dele também? Gosto E de quem mais que você gosta? Da Ana e a Eva e o Olaf Uhum Eu também gosto da Frozen Porque eu gosto muito dele Que linda E esse vestido seu? Que legal Olha Foi a mamãe Hã? Ele tem esse aqui Um broche né? É Ah fica de pé pro pessoal te ver direito assim Dá uma voltinha assim Uma rodadinha assim Isso pro pessoal te ver Com o vestido bem legal Pode girar Isso Olha o cabelo gente Olha a trança Quem fez essa trança? Vem cá Foi a Titia Ah a Titia Senta aqui Tino Senta aqui Foi a Titia Como é o nome da Titia que fez? O nome da tia É Gabi Ah a tia Gabi Um beijo pra tia Gabi Foi ela que fez a trança né? É Que linda Ó Aqui é o seguinte As Lele Cat Elas vão fazer pergunta pra você Você quer responder? Quero Quer? Então vamos pras perguntas Hoje pra nossa Nossa princesinha Que do Glow né? Que dançou Frozen A trilha sonora do filme né? Segura aqui o microfone assim Tem alguém puxando meu cabelo? Tá achando que aqui é Frozen também? É a trança do... Quem é? É você mascote? Vem cá Taline Vem fazer uma pergunta Pra Lara Luisa Uma pergunta pra ela É Você gosta muito, muito da Frozen? Gosto Demais né? É Isso Então senta aqui que eu vou Fazer uma pergunta pra mascote Gabi Ó Gabi Pergunta pra Lara Luisa Tem duas perguntas Duas perguntas A primeira O que que você gosta mais de fazer? O que que você mais gosta de fazer? Eu gosto de fazer De cantar da neve Frozen E de Ana eu gosto muito Das Da Frozen Da Frozen mesmo E Eu cantei muito Aí Depois Eu vou cantar Bem Você vai cantar outra? Vou Ah então peraí Agora eu entendi Qual que é a outra pergunta? A outra pergunta? Deixa eu ver Eu pensei que você já tava com a pergunta aqui há tempo na cabecinha Já sei Já sei? Então pergunta Qual é? Sim Qual a sua idade? Quantos aninhos você tem? Senta aqui assim pro pessoal de casa te ver Faz com os dedinhos Vai lá assim Quantos aninhos? Pronto Gabi Três aninhos Viu? Muito bem E você Gabi Tem quantos anos? Pera Três também Me deixou falando Vamos lá Emily Pergunta pra Lara Luísa Quem você gosta do Frozen Quem você gosta mais do Frozen? De quem que você mais gosta do Frozen? É da Let It Go Let It Go A música né? Isso Também Adoro Let It Go Let It Go Let It Go Você sabe que ela fala assim Livre estou né? Livre estou Tá ótimo Vamos lá Camille Faz uma pergunta pra ela Você dubla só a Frozen ou tem mais? É Eu danço na Frozen Só a Frozen gente Hoje é Frozen Frozen né? Muito bem Olha só E você tá gostando de estar aqui com a gente? É Tá se divertindo? Tô Hum que legal Muito bom Pequenininha já aí Olha Dublando viu gente Se você tem um talento também Entre em contato com a nossa produção É 11 São Paulo É 11 São Paulo 963415851 Ou você pode mandar um e-mail NGT Kids Arroba rede NGT Ponto com ponto BR Manda o seu vídeo Tá bom? Bom O telefone da Lara Luísa Olha só pra quem quiser Chama a Larinha pra ir nos eventos Pra desfilar Você sabe disso lá Lara? Sabe Ai você sabe Eu quero ver DJ Prepara uma Me empresta aqui o microfone Larinha Me empresta aqui o microfone DJ Eu quero ver se a Lara Pera aí Lara Calma aí O DJ vai preparar uma música Você vai lá no canto Na ponta lá E vem desfilando aqui Tá bom? Vai lá Fica naquela pontinha lá Isso Venha Isso Aí Parou Aí Opa Aí Tá bom Opa Calma Aí Música DJ Pra nossa modelo Lara Luísa Pode soltar a música Calma aí Viu Larinha Quando você escutar a música Aí você sobe na passarela Vai até o cantinho E volta Tá bom? Vamos lá então É a música de desfile Viu DJ? Aquela Que mexe com os pés Não é Lara Cat? Vamos lá Isso Segura aí Tá pronto? Isso Calma aí Pode ser Barbie Girl Que tem Barbie Girl aí Tem várias músicas bem legais aí De passarela Que aí olha Se você também sabe desfilar Entra em contato com a gente E aí você vem desfilar aqui no palco do NGT Kids As nossas Lelecats Sempre desfilam, né Camila? Você também desfila, né? De vez em quando, né? Eu sei que você desfila Hã? Eu desfilava na TV Ah, você desfilava Lá de Piracicaba? É Que legal Eu desfilava Deixa eu ver aonde que eu desfilava Eu desfilava em casa mesmo Até hoje Tá pronto aí DJ? Vamos lá então A nossa modelo Lara Luisa Além de dublar Frozen Ela vai mostrar um pouquinho Da passarela O que ela sabe fazer Aqui no palco Vamos lá O palco é todo seu, Larinha Calma aí Isso, Larinha Calma aí Isso Atenção Pode ir, Larinha Vai Isso A passarela é sua Isso Manda a cintura Isso Pode ir Uh Uh Isso Desfilando Isso Muito bem Pode ir até ali, Larinha Isso Vai lá Muito bem Dá uma voltinha Dá uma voltinha Pode ir mais Isso Vai mais um pouquinho É o jeito dela desfilar Gente É ela e pronto Agora volta Larinha Isso Aí Isso Agora Lara Eu vou mostrar pra você Um desfile também Tá? Espera aí que eu vou mostrar pra você Aí depois você faz também Tá? DJ pode deixar a mesma música Vamos lá Vamos lá Atenção Agora eu vou Tá? Você fica aí Tá Larinha Pra você Isso Solta a música pra mim Por favor Na passarela Isso Ó Mão na cintura Isso Isso Espera aí Vai Atenção Isso Já tô com os pés prontinhos Já aqueceu os pés Calma aí Deixa eu escutar a batida Ó Passarela Isso Aí Aí dá uma paradinha assim Bem elegante Isso Aí vai Dá uma voltinha assim Ó Isso Volta mais um pouquinho assim Aí volta Agora você entendeu Lara? Entendeu? Entendi Entendeu tudo Viu? Sobe a música aqui agora É a vez da Lara Mais uma vez Vai lá Larinha Na passarela Pode ir lá na passarela Isso 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 Vai Isso Mão na cintura Mão na cintura Dá uma voltinha Isso Olha lá Isso Volta agora pra lá Assim Igual a mamãe Isso Vai lá Muito bem Aplausos Que ela merece Todos os aplausos Vem pra cá Larinha Vem aqui Vem aqui que agora eu vou passar o seu telefone Posso passar o seu número? Pode Então vamos lá O telefone da Lara Luísa é 11 São Paulo 95343 3605 11 São Paulo 95343 3605 Aí você leva a Larinha Pra participar de um desfile Pra dublar a Frozen Né? Você vai né? Vou Tá bom Muito bem Olha Quero agradecer a sua presença aqui Quando quiser voltar no nosso programa pode vir Tá? Pode Pode Aproveita Ah você quer o microfone né? Aproveita Você quer mandar um beijo pra mais alguém? Pode Pode Você quer mandar beijo pra quem? Pra tia Pra tia Beijo tia Beijo tia Pra mamãe também Tá aí a mamãe? É Beijo mamãe Pro papai Beijo papai Pra vovó Pro vovô Pra todo mundo Fala assim Pra todo mundo Pra todo mundo Ê Pra todo mundo Muito bem Olha Eu quero agradecer a sua presença Todos os dias aqui na rede NGT Eu tenho que ir embora Mas amanhã eu volto com muito mais NGT Kids Reze Ore Fale com o papai do céu Agradeça ele por tudo que ele tem feito Irá fazer na sua vida Tá bom? Vamos pedir ao papai do céu Que mande água Lá para as represas Tá bom? Pra que não falte água Em nossas residências Tá bom? Beijo vovó Beijo Lelequete Mascote Gabi Camille Alex Silva Tchau Brasil Até amanhã E você vai dublar um pouquinho mais Vamos lá Lara Vamos? Lara Luiz Aqui no palco do NGT Kids Quem tá o palco é todo seu Tchau No reino de isolamento E a rainha está aqui A tempestade vem chegando e já não sei Não consegui conter bem que eu tentei Não podem vir, não podem ver Sempre a boa menina deve ser Sempre a boa menina deve ser E cobrir, não sentir Nunca saberão Mas agora vou Livre estou Livre estou Não posso mais segurar Livre estou Livre estou Eu saí pra não voltar Eu saí pra não voltar Não me importa O que vou falar Tempo está de vez O frio não vai mesmo me incomodar De longe tudo muda Parece ser bem menor Os medos que me controlavam Não vejo ao meu redor